Você, viu, conseguiu chegar até a metade dela e nem precisava, eu estava fazendo isso para ter maior preparo físico, tá? Então é assim, outra questão que eu vi é que idade mínima é 18 anos e tem que ter CNH. A gente já está numa situação tão dramática a nível nacional com acidentes de trânsito que isso me preocupa de certa forma. Outra questão, pessoas de 60 anos, concordo plenamente, eu estou chegando lá, mas existe uma cota de vagas para negros, para deficientes, aceitam pessoas na faixa de 55 a 65, 70 anos, abrem cotas para essas pessoas dentro dessa faixa etária. Porque por mais preparo que tenha, existe o lado, digamos assim, biológico, constitucional da pessoa, que querendo ou não, vai mudar ritmo cardíaco, né? Vai mudar, assim, vão mudar funções vitais e funcionamento.